Caminhões carregados de combustíveis entravam e saíam a todo instante das empresas do polo petroquímico de Senador Canedo, o que indicava que a movimentação na região já voltou ao normal. Uma equipe da Polícia Técnico-Científica chegou no meio da manhã desta terça-feira para uma nova perícia no local. É a terceira desde o incêndio. Dessa vez, o trabalho ficou concentrado no subsolo, onde o fogo começou. A Polícia Técnico-Científica está coletando materiais que podem ajudar a identificar a causa do incêndio. A perícia também vai analisar documentos, como por exemplo a planta da empresa e os relatórios de segurança do trabalho. Ainda não há um prazo determinado para que as perícias sejam concluídas. O incêndio aconteceu no último domingo. Um vídeo mostra as chamas e a fumaça no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na casa de bombas da distribuidora de combustível durante uma manutenção de rotina. Durante o incêndio, o funcionário da distribuidora, Jonas Fernandes da Silva, morreu e outros três colaboradores ficaram feridos com queimaduras. Eles foram socorridos e levados para hospitais de Goiânia. Esse engenheiro químico, ouvido pela reportagem da Record Goiás, explica como incêndios podem acontecer em ambientes que armazenam grande quantidade de combustível. Para que haja uma ocorrência dessa natureza, dentro da segurança do trabalho, a gente diz que é necessária a formação do denominado triângulo do fogo. O triângulo do fogo, ele se forma através de um combustível, de um comburente, que normalmente é o oxigênio, e de uma fonte de chama, uma fonte de ignição. Apenas com a conjugação desses três elementos é que você consegue ter a deflagração de uma explosão dessa natureza. Então, um dos trabalhos da equipe de segurança ocupacional é justamente tentar evitar que esses três elementos se reúnam no mesmo ambiente ao mesmo tempo. E aí a gente pode ter um evento danoso e indesejável como ocorrido em Senador Canedo. Para o engenheiro, as medidas de contenção foram adotadas de forma rápida e eficaz pela empresa. O fogo poderia ter atingido tonéis que armazenavam 30 milhões de litros de combustíveis. O que a gente pôde observar naquele momento é que as instalações, elas efetivamente e aparentemente têm um bom projeto, porque o fogo não foi propagado por restante das instalações, foi debelado quase imediatamente. É necessário que se tomem medidas, tanto de educação contínua, treinamento contínuo dos funcionários, quanto a implantação de sistemas de gerenciamento de risco.